Tô querendo fazer um vucu-vucu na onda crazy com você Sem compromisso, fora da lei Fico de quatro e tu bota tudinho Ai, ai, brota bebê, vamo fuder Fala no meu ouvidinho e fode mais Brota bebê, vamo fuder Tô loquinha pra fazer, fazer um elogio Gostosinho, hoje eu quero beber, te sentir Você tá com o bumbum, gostosinho Hoje eu quero beber, te sentir Vamo fuder, gostosinho Hoje eu quero beber, te sentir Vou sentar com o bumbum, gostosinho Hoje eu quero beber, te sentir Vamo fuder, gostosinho Vamo fuder, gostosinho Vamo fuder, gostosinho Tá querendo fazer um vucu-vucu na onda crazy com você Sem compromisso, fora da lei Fico de quatro e tu bota tudinho Brota bebê, vamo fuder Fala no meu ouvidinho e fode mais Brota bebê, vamo fuder Tô loquinha pra te ter, fazer um elogio Gostosinho, hoje eu quero beber, te sentir Você tá com o bumbum, gostosinho Hoje eu quero beber, te sentir Vamo fuder, gostosinho Gostosinho, hoje eu quero beber, gostosinho Gostosinho, hoje eu quero beber, te sentir Vamo fuder, Vamo fuder, gostosinho Vamo, vamo fuder, gostosinho Gostosinho, hoje eu quero beber, Gostosinho Gostosinho, agora eu quero beber, a Made me ver, Mc Lucy Bye Bye